Serão quase 5 quilómetros de percurso junto ao rio Minho e com vista para as pesqueiras, com antigos trilhos entre terrenos agrícolas e em constante contacto com a natureza. O circuito que vai ligar o centro de estágios às termas de Melgaço já está a ser executado e integra a futura Ecovia onde Portugal começa, que terá uma extensão total de 19 quilómetros. A Ecovia é uma necessidade fundamental para o nosso território, não temos dúvidas. É um grande projeto, um projeto gigantesco o que temos para a Ecovia. Estamos a tratar agora um troço dessa mesma Ecovia, que é este troço de ligação do rio Minho até às termas e quase com uma circulação, vou permitir aqui uma circulação, do rio até às termas. Importante este troço, porque faz parte deste grande projeto da Ecovia e temos condições para o pôr no terreno já. Importante porque conseguimos aproveitar o financiamento da rede termal para colocar este troço em funcionamento e resolvê-lo. Com obras a decorrer em apenas 800 metros de percurso, este novo circuito pretende ser mais um ponto de interesse neste concelho, servindo de apoio ao centro urbano. Com a organização deste troço da Ecovia, mais oferta para aqueles que nos visitam e para os próprios meorgacenses, com certeza, mais condições, somamos condições para o desenvolvimento do território. A Ecovia das Termas, num investimento de cerca de 100 mil euros, deverá estar concluída no final de maio. A Ecovia das Termas, num investimento de cerca de 100 mil euros, deverá estar concluída no final de maio.